Bom dia, rapaziada. Bom dia. Já tô começando esse vídeo aqui desde quando eu acordo, porque hoje é um dia de gravação top, tá? Hoje é um dia de gravação top. Vocês vão curtir bastante, é um dia diferente, tá? Inclusive a Natália já está lá, por isso que ela não tá aqui comigo. Ela foi um dia antes, pra que eu fosse um dia depois, né? Então acabou que hoje eu acabei dormindo e acordando sozinho. Ai, tô sozinho em casa, pra falar a verdade. Tipo assim, hoje o dia é só meu, mano. O dia é só meu. A casa é só minha, na verdade. Então é o seguinte, rapaziada. Acompanha aí o meu dia, tá bom? Fica de boa aí, porque vocês vão curtir, mano. Vocês vão curtir bastante. Hoje a gente vai em um lugar diferente e com pessoas diferentes, pessoas legais. Assim que vocês vão curtir bastante também, tá? Então já deixa o bastante like nesse vídeo. Já se inscreve no canal também, tá? Se inscreve no canal aí se você não for inscrito. E é isso, mano, é isso. Aproveita aí agora. Inclusive, ó, pra você ver. Alexa, como está o dia hoje? Hoje temos um dia ensolarado e com pouca chance de chuva, mas não será nada bom. Oxi. Não será nada bom. O dia não vai ter sol e sem chuva? Tipo, então vai ser bom pra caramba. O meu vídeo é simplesmente em um lugar que não pode ter chuva e tem que ter muito sol pra ele ser legal, entendeu? Então, eu não entendi. Alexa, como assim? Por que o dia não será nada bom? Porque ele me disse. O dia não será nada bom porque ele me disse. Ele quem? Oxi. Ai, mano, a Alexa, sinceramente, não dá pra entender não, mano. Pera aí. Será que a Alexa tá dando aquelas loucas de novo? De, tipo, falar que tem alguém em casa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta pra ela e eu tô com medo da resposta. Vamos lá. A gente não tem. Vamos lá. Alexa, tem alguém aqui em casa? Claro que sim. Claro que sim. Ela falou que tem. Ela falou que tem. Ai, meu Deus do céu. Pode ser a Natália, mãe. Pode ser que a Natália não tenha saído e tenha ficado aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não sei se eu vou ver ou se eu fico aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que eu posso perguntar a Alexa quem que tá aqui em casa porque... O que que foi isso? O que que foi isso? Eu escutei, tá? Eu escutei. Se vocês pegam alguma coisa... Eu escutei. Eu escutei barulho aí na sala. Pode sair. Quem que tá aí? Tem alguém aí? A cadeira tá caída. Mano, a cadeira tá caída. Quem que tá aqui em casa? Ó, pode parar, viu? Não começa com esse negócio, não. Tô com medo. Meu, os cachorros tão ali fora de boa. Não tô entendendo, gente. Não tô entendendo de verdade, velho. Às vezes foi vento também, né? Eu tô sempre achando que é alguém, mas às vezes também foi uma corrente de ventos. Ou também não, né, velho? Ou alguém entrou aqui em casa e tá tentando se esconder, mano. Tá tentando se esconder, velho. Eu acho que o pessoal vai me responder isso agora, né? Você quer ver? Alexa, quem está fazendo esses barulhos? É ele. É ele? Como assim é ele, mano? Como assim é ele, velho? Ah, Alexa, não brinca assim comigo não, velho. Alexa, ele quem? Logo, logo você irá descobrir. Quem que é? Quem que tá aqui? Por que que tá fazendo esse barulho aí? Fala, quem que tá aí? A Alexa tá me falando quem que é você, tá? Eu vou descobrir quem que é, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ter um vídeo de casa. Pronto. Tranquei a porta, tirei a chave. Pronto. Agora, gente, eu tô preso aqui no quarto, velho. Ninguém mais entra nesse quarto. Ninguém. Galera, é o seguinte. Eu não sei o que fazer, mano. Eu não sei o que fazer. Eu tô querendo sair de casa agora, mano. Mas como é que eu vou sair agora se eu tenho que passar pela porta? E essa pessoa tá ali? Mano, essa pessoa tá ali, velho. Meu Deus, o que que eu faço, mano? Galera, eu acho que eu vou encarar isso, velho. Eu vou encarar isso. Eu vou ali pra sala agora e vou ver se eu acho alguém. Peraí, eu vou pegar o violão. Vou pegar esse violão. Vem cá, vem cá, violão. Pronto. Agora eu vou lá. Vou buscar esse cara. Qual a hora que eu cheguei aqui? Eu vou te pegar, velho. Você tá achando o quê? Cadê você? Hein? Você tá por aqui na sala? Pode aparecer. Não fica se escondendo, não. Aqui. Na cozinha. Ah, então você deixou um pratinho cair, né? Ah. Não vai aparecer, não? Fica com medo quando eu venho? É isso? Deixa eu ver se tá no estúdio, mano. Cadê? Aparece? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui preparado. Caraca, esse estúdio tá uma bagunça. Mas cadê você? Mano, isso tá muito estranho, velho. Como é que esse cara saiu pela porta sem eu nem ter escutado, mano? Sem eu nem ter escutado, velho. Eu sinceramente não faço ideia, mano. Eu acho que eu ter me trancado no quarto foi ruim, mano. Porque eu perdi tempo, velho. Eu poderia ter ficado aqui e pego esse cara antes dele. Quando ele jogou o negócio no chão, velho. Eu já devia ter vindo na hora ver quem que era, entendeu? Mas dei mole, mano. Dei mole. Ah, velho. Quer saber? Eu acho que eu vou embora, mano. Eu vou embora. Eu já vou logo. Já era pra eu estar saindo. Então, eu vou me arrumar. E já vou sair de uma vez pra encontrar com o pessoal lá nesse lugar que eu falei com vocês. Eu já vou sair de uma vez. Eu já vou sair de uma vez pra encontrar com o pessoal lá no chão.